E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Beige. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, testando aqui, obviamente, as novas skins. Mano, olha essa fúria. Caraca. Fúria de resp... Nossa, olha esse raio, moleque. Caraca. Vocês viram esse raio? E olha a arma dela, que louca. Os efeitos e tal. Novamente, eu tô com o Trust Saurus aqui. Ele tá de Imani agora, né? Eu já fiz o vídeo da Imani testando ela. Vendo as skins, vendo tudo. Toma, raio. Nossa, errei o raio. Boa. Olha que raio louco, mano. Velho, vermelhão. Vem, Beric. Toma raio, Beric. Caramba, tô matando todo mundo aqui, transformando todo mundo em escorpiãozinho ali, ó. O cara roubou minha kill. Ai, não, né? Caraca, essa arma da fúria... Nossa, essa arma de brinquedo. Mas tá bonito. Toma, Pip. Segura aí. Segurou. Ó o dragãozão. Nossa, que louco. Eita, caralho. Ai, ai, ai. Tô brincando aqui com o dragão e esquecendo do... Agora o que acontece com o dragão se, tipo... Ah, acho que ela perde o ultimate. O cara tá falando... Meu Deus, que champion é esse? Pois é. Muito louco. Vai ser o terceiro câncer do jogo. É, rapaz. O bicho é... A bicha é... É Eevee. É Eevee? Não, cara. A bicha é... Forte. É que ele falou ali a Eevee, eu li a Eevee. Ele falou que os três que são chates... É Eevee, Drogos e Dredge. Drogos, que ele falou? Eevee, Drogos e agora é ela, na verdade. É isso. Pois é, ela é completa. Vamos lutar aqui. Matando geral. Olha isso, velho. Olha essa skin da FURIA, cara. Tá bonita, hein, FURIA. Tá bonita, hein, FURIA. Tá bonita sua skin, hein, FURIA. Joga até um pouquinho em terceira pessoa aqui. Mano, olha essas asas dela. Só faltou ela voar, né, pra poder voar. Ah, velho, que chato, bota no teu... Saúde chata do... Do Maldanga. Toma. Os caras vazaram na hora. Ah, mano, é muito ruim. Jogar de FURIA, assim, em primeira pessoa, porque ela... Não, em terceira pessoa, na verdade. Ela é muito louca. Na verdade é porque ela tem muita asa aí, e você não consegue enxergar direito. Bora. Olha o dragãozão chegando. Nossa. A Leandro não deu nem pro cheiro. Vou até o tapa, pro dragão ficar... Quanto que dano no dragão vai dar? Vamos ver. Nem pode tirar. A vida do Beric desceu que nem água. A vida do Beric desceu que nem água. Moleque. Rapaz. Olha ela aí. Não tem jeito, velho. A Skill Ken vai ficar tudo pra ela, com esse dragão aí. Aposto que foi o dragão. Nem foi, não. A não ser que ela invocou aí no final. Ah, acho que não. Olha a misquisona lá, bonita. Da hora demais, velho. Essa skin e essa Imani também, muito louca. Galera, não esquece de assistir o vídeo lá, no primeiro. Alguém, doces. Não esquece de assistir o vídeo da Imani, que eu já fiz, testando ela e tudo mais. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui. Deixar o like aí no vídeo. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Eu fiz mais dano que ela, inclusive. 41 mil de dano, ela fez 34. Eu fiz muito dano. 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 Obrigado.